Boas malta do Aço, pá, tive que vir aqui de dia para fazer um último agradecimento à malta que esteve aqui. Eu até vou tirar aqui a câmera só para vocês verem este parque. Este parque ontem estava completamente cheio, aliás, ainda estão aqui. As marcas do crime. Algumas marcas de crime, ali embaixo estão outras. E tive que vir aqui, pá, que ontem possivelmente não consegui falar a toda a gente. Tentei ao máximo, fiquei à asca dos pés e das pernas, não me aguentei, mas tive que vir aqui para ver mesmo a dimensão do parque que conseguimos encher. Isto são 400, 500 metros de estacionamento, estava carros de um lado e do outro, estava carros aqui atrás, estava carros em segunda fila, estava carros num parque ainda ali mais abaixo. Não, estavam mais de 500 carros. Mais, sim, aproximadamente 500, 500 e poucos carros. Não tenho palavras para vos agradecer, uma vez que eu não sou daqui. Vocês têm aqui youtubers a fazer um trabalho semelhante ao meu e fazem aqui eventos. Eu não conhecia o sítio, não conhecia as pessoas. Vim lá do cu de Judas fazer um evento aqui, pá, e fui recebido. É pá, não tenho palavras. Impecável, impecável. Importa agradecer em relação aqui ao sítio. Aqui ao sítio. O PJSR, que foi ele que escolheu o sítio. O Paulo, eu até acho que a meio da noite perdiu e não lhe dei mais atenção. Paulo, desculpa lá, foste 5 estrelas, disponibilizaste desde manhã, à tarde, almoço. A gente comeu, exatamente. Vais-te aos restaurantes, ao almoço, ao jantar. Espetacular. Tu é que arranjaste o sítio, pá, não tenho palavras. Estes um gajo 5 estrelas, subscreva o canal do Homem, que o Homem é 5 estrelas. Pá, temos que agradecer. O Homem é do Mustang. Do Mustang, é o Daily Car 09. Isso mesmo. Convém deixar o link na descrição. Sim, eu vou deixar o link, o link, o link dessa malta vai dar toda na descrição. Pronto. Estimulizou também o carro, teve aqui com a gente, tentou filmar drone, mas a noite não deixava que não havia luz. Estive connosco até às 4 da manhã lá em cima, pá. Estive connosco até, ainda fomos ver um Mosco, eu vi cola Zé. Esta gente é com meu Caneques. Estive com a gente até às tantas. All Wheel Drive. Está de origem. Está de origem. O Jamie Drake. Obrigadão a essa malta que veio cá. Pá, não tenho palavras para agradecer. Pá, olha, muito obrigado. Agradecer também a Auto Parts, porque se não fossem eles a investir para eu vir cá com um carro alugado, que é um carro deles, para mim é alugado como é meu, o hotel, os almoços, suportaram essas despesas de outra maneira. Para mim era difícil vir aqui fazer 600km, almoço, jantar, é muita gota e estamos aqui ao pé de onde se faz a gota, mas eles não dão nada. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Agradecer aqui ao meu administrativo, ao Gil. Um espetáculo aqui na logística. E ali ao homem, vocês chateiam para comprar peças, é este gajo que está lá. Alô, boa tarde, alô. Malta, mais uma vez, obrigadão, crescendo-me mais alguma coisa, ajuda-me, que eu não sei o que é que é que ia dizer mais. Era o nome das pessoas todas que cá tinham, dos youtubers, se nos esquecermos de alguém pedir desculpa. Pois, porque foi tudo assim. Se alguém não conseguiu falar com o Yuri, se falhou, não foi por mal, foi mesmo porque isto era impossível. Eu tentei tirar o máximo fotos que deu, brincar com toda a gente, que vocês, quem não me conhecia ficou a conhecer que isto para mim, que o youtuber é palhaçado e vai ser CMC, vai ser CMC que é palhaçado, é brincadeira. É para divertir. Como vais explicar ao pessoal, que nós saímos às 4 da manhã de ontem de Lisboa. Ficámos aqui até às 4 e tal, 5 horas. Até às 4 e tal, 5 horas, que eu só saí daqui quando não havia mais ninguém. Ao menos, pá, é para ficar, é para ficar. Agora, acordámos, fim de almoço, gravar um videozinho e vamos para baixo, pá, mais uma vez, gás! Obrigado lá, malta. Pá, grande abraço. Obrigado mesmo.